O que está acontecendo? Está bom. Hoje eu peguei a surpresa de andamento. Já saiu para trazer a surpresa e eu aceito. Já saiu para trazer a surpresa. Ai, Deus! O que é nosso sorriso? Como mesmo? Não está direito, eu vou fazer a surpresa bem cara. E está melhor, porque antigamente a nossa surpresa era carta. Sabia que tinha surpresa, mas era carta. Sabia que quando a gente namorava, ele prometeu que todo mês ia lembrar. A gente era vizinho e todo mês eu sabia que ele botava um segredo. Aí era surpresa mesmo. Botava um segredo na porta da casa. Aí eu acordava de manhã e já sabia. Mas era na época do namoro, né? Todo dia era dia 21, que a gente começou a namorar. Toda vida que fazia um mês, ele fazia uma surpresa e deixava na porta de casa. Depois que a gente pagou, vê uns meninos, né? Vê uns filhos. Aí se comprar uma carta de chocolate, ó. Porque a surpresa é para os três meninos. E a gente ficou pronto. Não é louco. Mas pelo menos hoje tem queijo. Hoje tem queijo, tem queijo e não tem. Tá bom? Tá bom. Aqui, já acorda indo para a geladeira? Espera, rapaz, que eu vou te dar uma aguazinha. Espera, rapaz. a mesa ainda está posta, papai comprou para eles, olha o que papai comprou, olha o que papai comprou, cuidado com a preta, vem para cá preta, que delícia, o nosso presente está aqui dentro, quando o Zé chegar mais tarde eu vou compartilhar com você, está aqui dentro o nosso presente, não é Luiz? que delícia, olha o bolo da pretinha, a pretinha está querendo a delícia do Luiz, não pode pretinha, é do Luiz, que delícia, o papai comprou, o bote, é doido, que delícia, você nem provou ainda, prova. come vai martiga morte que delícia gostou o tempo bag o bag para bela na mesa o ruído o bag para bela olha quem tomou banho tá comendo o bolo do berg né o berg te deu esse bolo cadê mostra aqui para mim ver cadê o bolo ele tá comendo até o papel deixa eu ver se tá cheiroso vem cá vamos dar um cheiro hum que cheiro bom é delícia e tirar o papel é oi que é a calça lá a casa lá em cima tirou vai para o lixo tá falando tudo né cadê o lixo gente nós temos uma surpresa vou fazer agora o presente de 11 anos casados como é 13 a 13 olha aí tem que contar que máquina é essa já ele vai contar o presente ai tu mudou a arte ficou lindo eu fui dormir eles ficaram fazendo olha só o nosso presente 13 anos e o casamento em construção a gente hoje é uma data bastante importante para a gente e é uma data também bastante importante para uma competição a gente é tudo que a gente é consegue mesmo que seja o mínimo a gente é grato a Deus porque é uma grande conquista para a gente né então para quem acompanha a gente no canal sabe que eu fiquei por algum tempo há uns quatro anos atrás três anos atrás quatro anos atrás desempregado e a gente é um grande e a fonte de renda da gente era uma marca da gente era uma marca de estampar camisa né eu aprendi fazer artes tanto artes de canecas né aqui ó artes de canecas como artes de bolsas e Deus nos manteve e nos susteve com essa máquina com uma dessas máquinas aqui e agora no começo do ano quer dizer desde o ano passado a carinha de vento não tinha vontade de voltar a trabalhar com canecas e tudo e eu sempre pensava porque a gente não tinha condição porque não tinha o dinheiro para comprar né as máquinas muito caras mas é Deus me surpreendeu né eu trabalho numa loja de eletrônica instrumentos musicais lá eu vendo muito som e por acaso eu vendi uns acessórios de som para um pastor e eu fiz a terra do pastor se o pastor tinha quem montasse o som e disse que não eu cresci meu serviço que é um serviço a parte do trabalho e é o valor de 300 reais o serviço e eu já vim olhando canecas máquina de canecas só que as máquinas estavam muito caras 800 reais mil reais até 2 mil reais eu não tinha condição e apareceu essa o rapaz da OLX vendendo essa máquina de canecas como vocês vão ver no vídeo agora na frente né a gente fazendo o nosso presente né o nosso presente de 13 anos né você vai ver todo o processo aí e eu vim orando pedindo a Deus também uma coisa em renda eixo né a gente trabalha o trabalho está tudo bem tem uma carteira assinada mas muitas vezes a renda não dá não sobra não sobra né não sobra né a gente quer ter uma renda extra a cara que venha comprar uma roupa diferente para ela para os meninos né eu venha poder comprar uma roupa boa para mim uma camisa um tênis um relógio né então são essas coisas que muitas das vezes o salário não dá né dá para pagar as contas dá para comprar alguma coisa dá mas nunca sobra aquele valor que dê para a gente fazer algo assim a mais a mais né então eu fiz o serviço na igreja e o valor dessa dessa máquina que foi 400 reais usado né usado mas tá graças a Deus a gente está de novo a gente comprou para a OLX então peguei os 300 reais e coloquei mais 100 reais e a gente comprou essa máquina de canecas né e o primeiro serviço foi nosso presente né a verdade o primeiro não foi né quando eu fui comprar lá na casa do rapaz eu levei uma canecas levei uma arte para testar e ficou desse jeito eu falei lindo né e o segundo segundo foi esse aqui que coincidiu com o nosso nosso presente né esse é o nosso presente na verdade o nosso presente de 300 casados é esse né é o investimento para a nossa família aí nós agora vamos orar a Deus que a gente ora para que ele venha mandar agora uma impressora oreito ai oi como é oi 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 é um caso vai assistir papai vai ele quer dar oi quer dar oi da oi ali vai vai ou vai ou pra assistir tchau então né aqui é uma máquina de caneca ai nós estamos agora nós vamos orar pra que a gente vinha juntar dinheiro pra gente comprar as canecas né uma caneca dessa uma caneca dessa aqui gente A caneca de porcelana é branca, virgem, né? Branca, branca, branca. Vou falar. Uma caneca dessa aqui, virgem, ela custa pra gente comprar R$12,50, né? Pra gente comprar. Aí vem questão de arte, questão de tinta, de impressora. É, pra fazer essa arte é uma impressora diferente, não é impressora comum. Não, na verdade é uma impressora... Não, é a tinta, né? É, é uma tinta diferente. É uma impressora comum, agora o processo é uma impressora Epson. É, impressora Epson. E a tinta é uma tinta especial. Pra fazer sublimação. Então a gente já tem a máquina, já estamos trabalhando de serviço. Mas ainda falta a gente ter a nossa impressora. Pra gente poder trabalhar com mais tranquilidade. É, eu aprendi a fazer as artes, né? E hoje já o Berg que fez essa arte aqui, ó. Quem fez essa arte aqui no computador... Bota mais perto dali, né? Bota mais perto dali, ajuda. Quem fez essa arte aí, ó, foi o Berg, entendeu? Quando a gente começou a trabalhar naquela época, o Berg era bem pequeno, né? De nove anos, então ainda bela. Mas o Berg já fazia alguma coisa, né? É, ele já tava mexendo. Aí hoje o Berg já é profissional. Já faz as artes. Já faz as artes. Se você não acompanha a gente daquele tempo, eu vou deixar aqui em cima dos cards alguns vídeos. Eu com o barrigão do Luiz, trabalhando, a gente fabricando. Dia das Mães, a gente fez um monte de peça. Tem um bocado de vídeo aqui no canal. Se você der uma procurada, você vai encontrar. E fica também uma motivação pra você que, é... Às vezes fica sem sonhar. Ah, tá bom o meu salário, tá... Não, não deixe de sonhar, não deixe de procurar algo a mais. É, porque Deus, ele nos dá estratégias. A gente queria, fazia muito tempo, né? Desde o ano passado que eu olhava pras máquinas, olhava na internet as xícaras, lembrava que eu sabia fazer isso. E aí a gente tava orando em silêncio, aí apareceu a oportunidade. Então, é... O nosso intuito maior também é de ter essa máquina, o que é também. O nosso intuito maior é que a gente consiga juntar, é... Pra gente conseguir comprar nosso carro, né? A gente consiga pagar a prefeição do nosso carro, juntar mesmo pra comprar nosso carro. Então, é... Por enquanto que a gente não tem... Na verdade, ela vai ficar um tempo guardada, parada, até a gente conseguir comprar a caixa de caneca, né? Talvez no próximo mês a gente compre uma caixa de caneca, e a gente vai ver quanto é a impressora. Já tive pescando a impressora, a impressora, ela é 1.200 reais aqui em Fortaleza, né? Talvez pela internet saia mais barato, né? Na verdade, na internet eu cheguei a ver ela até de 800 reais, que é a... A gente quer comprar a Epson, a L120, que é a mais parada da Epson, e é a que serve para o nosso serviço, né? Então, continua torcendo pela gente, né? Orando pela gente, deixando joinha, porque assim, o teu joinha, o teu compartilhado vídeo, né? Vocês... É que acompanha a gente, e vocês acompanharam todo o processo, nós tínhamos um processo bastante difícil, no ano que passou, do ano de 2019, para esse ano de 2020, para o ano de 2021 agora. É um processo difícil, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado coragem, força, paz, tranquilidade, né? E garra, né? Para vencer. Então, é... Vai dar certo, né? Vai aparecer a impressora, vai aparecer a caixa de canecas, e a gente vai devagarzinho, devagarzinho... Se você quiser a caneca personalizada, gratidão gera milagre, eu cuido, amiga, manda aí tua mensagem, que a gente vai fazer sua caneca personalizada. Né, amor? Põe o ponto, a gente vai fazer... Porque a gente vai fazer... Calma, né? Eu já tô pensando na fé, amiga, já tô... Procedendo que vai dar tudo certo. Aqui, é aí que você pergunta, como é que vocês fizeram essa aí? Essa aqui, gente, eu comprei a unidade da caneca, que é 12,50, e... É... Eu fui numa gráfica, lá no centro de Fortaleza, perto do trabalho, e imprimi, né? No caso, a impressão saiu a 2,50, e a caneca é 12,50. A caneca... O valor da caneca é na caixa, gente, só que você vê como é a diferença de preço, né? Pra quem trabalha com personalização, é... Faz uma total diferença. A cana... O valor da caneca na caixa fechada, que é uma caixa com 36 unidades, a caneca sai a 9 reais. Pra você comprar a unidade, sai a 12,50. Pra quem trabalha com personalização, então, no caso, a caneca sai a 12,50, e a impressão 2,50. Então, só aí, rapaz, foi 15 reais de caneca, né? Pra gente conseguir vender aí, de 25, 30 reais. Pra gente comprar, você vai ver, a gente abre na caixa, né? Vai estar aí nos nossos vlogs, então, fica aqui no canal, se você quer acompanhar aí, uma família que tá lutando pra vencer, já vai deixando teu joinha, a meta de like vai ser quanto, velhinha? 130 likes, pra gente comemorar os nossos 13 anos de casar. Deixa aí o teu like, a meta é 130 likes, tá bom? É, tem 13. Ah, acho que eu vou comprar um segundo, muitas pessoas vão e pensam assim, dizem assim, ah, eu não tenho como ajudar financeiramente, nem nada, gente, você pode ajudar, de uma maneira bem fácil, simples, simples, prático. Compartilha o vídeo, pede com um amigo, com um familiar, se inscrever, certo? Assiste, por favor, assiste as propagandas, porque as propagandas é que ajudam a gente, entendeu? É uma propagandazinha daquela, um minuto, dois minutos de propaganda que você tá assistindo, por mais que você não tenha interesse de... Tá ajudando a gente. Você tá nos ajudando, né? Porque a nossa renda no YouTube, é de 4 a 4 meses, é 3 a 3 meses? Tá de 3 a 3 meses. Pronto. 4 a 4 meses, é. de 4 a 4 meses, né? De 4 a 4 meses, nós... a gente consegue tirar o pagamento do YouTube de 600 reais. Então, imagine aí se todo mês a gente conseguisse tirar 600 reais, gente. Todo mês é mesmo. Entendeu? Todo mês a gente conseguir tirar os 600 reais, dentro de... Dois meses a gente consegue comprar a nossa impressora. Por enquanto a gente tá conseguindo... Você tá vendo? Você tá ajudando a gente. De 3 em 3 meses, entendeu? Então, ajuda a gente a oração, ajuda a gente assistindo os vídeos, compartilhando. Compartilhando. Põe no grupo aí. Gente, inscreve todo mundo. Pronto. Curte os vídeos. E... Você tá ajudando a gente. Pronto. Vamos encerrar aqui, já tá 11 minutos. É, já conversamos bastante. É, Deus te abençoe. Abençoe. Vem cá, agora. Agora tá comendo já. A gente fez a gente, mas eu nem gravei. Vem cá, Bebe. Vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. Por aqui. 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 Vamos lá. Vamos dar tchau. Aqui, filha. Vem cá, amigo. Tá pedindo. Não, gente. A nossa riqueza não é bem material. A nossa riqueza não vai ser carro que, se um dia Deus abrir, as produtos para comprar. A nossa riqueza não vai ser uma máquina. A nossa riqueza não vai ser dinheiro. A nossa riqueza aqui na terra, né? A minha riqueza aqui na terra é só aqui, ó. São meus filhos. Verga, Bello, Luiz. A minha riqueza nessa terra é meu casamento abençoado por Deus. A minha riqueza nessa terra, gente, é nossa saúde. A nossa sabedoria vindo de Deus, né? Então, a nossa riqueza é essa, né? Que você possa orar pela gente, que você lê pela vida da gente. Nós somos muito gratos a Deus, né? Então, são 13 anos de flores. Não. De espinho. De espinho. Deve dificuldade. Deve dificuldade. Continua tendo dificuldade. Mas a diferença, gente, não é viver dificuldade. É como você enfrenta a dificuldade. É ser grato diante da dificuldade. Pronto. Então. Anda, Belinha, vem. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E... Tchau. Cuida. Cuida. Aperta. Aperta, aperta, aperta. Vai apertar. Espera aí, gente. Espera aí. Vai, Bello. Levanta aí, filho. Aperta. Vai, aperta. Aperta. Música Legenda Adriana Zanotto